Música Fala galera, beleza? JBSNAP na área, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E hoje pessoal, trazendo um videozinho bem curtinho Do último jogo dos apoiadores, que foi o Outlast DLC, tá galera? Joguei em live, na live de quarta-feira passada E tô trazendo pra vocês aqui, basicamente, os melhores momentos aí Meio que um compiladinho, pra vocês, de alguns sustos Pra quem não conhece essa série, basicamente, toda quarta-feira os apoiadores Eles escolhem um jogo que eu vou jogar, eu jogo ele em live E trago pra vocês aqui no YouTube, na quarta-seguinte E se você também quiser se tornar um apoiador, é R$9,90 por mês Bem barato, é o quê? R$0,30 por dia, tá ligado? É bem baratinho mesmo, e você pode fazer parte aí também E ter acesso a muito conteúdo, bastante conteúdo de bastidores e tudo mais aí Que eu sempre trago pra rapaziada lá Conteúdo com antecedência também, algumas exclusividades lá E por exemplo aí, você pode votar também pra esse tipo de jogo aí E escolher esse tipo de jogo aí, pra gente estar jogando toda quarta-feira E trazendo aqui no canal e nas lives, beleza? Então curte o vídeo, espero que gostem E... É o mesmo, cara Parece bem de boa Não é medo, não é medo de dar medo, tá ligado? Oh, o bicho foi... Ah, mano... É isso mesmo? Fudeu Ai... Ai... Por favor... Por favor, vai, eu tô indo Porra, que inferno, cara Amor... Ele não passa aqui Boi, tamo junto Obrigado pelas estrelas, mano Mano, pô, pelo amor de Deus Pô, vocês não têm coração não, mano Ai, porra, mano Porra, velho Fala, boneco Satisfação, fazer parte da sua live Caralho, mano Que isso, velho É assim a satisfação? Não, 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 não Será que ele me ouviu? Mano Que pariu, cara Toma, boneco Acho que o cara saiu daqui, né O maluco tava aqui Ah, eu odeio, odeio correr, odeio fugir assim, galera Eu odeio, me ajuda, adeus Morri, 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 tá bom Eu aceito a morte Ai, mano, esse jogo não... Meu Deus, velho, correu Meu Deus, velho, correu Ai, que horror, mano Que horror, cara Simples Resolvido Ah, mano, esse cara vai me pegar, velho Tô sentindo Pra que isso, ó Desnecessário pra caralho Desnecessário, porra Porra, seu animal Tá vendo que o bagulho tá... Desligou não Ué, mano Que lugar Que lugar de merda, velho Swat é bem mais suave Vai morrer em 3, 2, 1 Morreu Valeu, mano Swat, zola Quem dera Se fosse o Swat escolhido Volta lá no Swat, pô Ai, fudeu Uou, é bar garantido, rapaziada Ó, vejo vocês segunda-feira na plataforma roxinha Brincadeira Ele tá vindo, ele tá... Morre Tá ligado com... Ah, mano, qual foi, velho? Pra onde isso aqui, cara? As coisas Uhuuu Uhuuu Ele me alcançar? Ele me alcança? O cara acha que eu sou mulher mesmo, velho O cara é doente, mano Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ih, caralho Tomei o estudo no Facebook Masa Eis Tomei o estudo no Facebook B research Se Abbamos Tomei 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 Tomei